Alô, paredinha cisanga! A melhor paredinha do Maranhão! Esproca aí, ladrão! Mosseguinho nas teclas, virou na voz Eu adoro quando ela mete o louco Eu adoro quando ela mete o louco Eu adoro quando ela mete o louco Eu adoro... Alô, mosseguinho! Vai, 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 vai! Mete o seu cachorro, mete, mete o seu cachorro E mete o seu paredinha cisanga! Mete o seu cachorro, mete, mete o seu cachorro E mete o pitbull, vem, vem, vem! Oi! O pitbull te mete, o pitbull te mete, o pitbull A melhor paredinha do Maranhão Brasil! Paredinha cisanga! O pitbull te... Solta aquele solinho, outro solinho aí! Vai, 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 vai! Você vai escutar essa zoadinha aqui, ó Na paredinha cisanga do Maranhão Deixando de besteira, amor 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 Deixando de... Alô, mosseguinho! Vai, vai, vai! E você tá na madeira Você tá na madeira Você tá na... Paredinha cisanga! E você tá na madeira E você tá na... Solta aquele solinho que as meninas adoram Do ai, ai, ai Essa aqui dá sucesso! Maranhão vai... Vai ouvir essa daqui Na paredinha cisanga Rindo de groove na voz Do seu das teclas! Ai, 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 ai Puta gostosa do caralho Ai, ai, ai Puta gostosa do caralho Ai, 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 ai Puta gostosa A lombocego quebra tudo aí! Vai, 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 vai! Ai, ai, ai A tua paredinha do caralho Paredinha cisanga! Ai, 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 ai Puta gostosa do caralho Joga pra cima do seu dos... Contrate já! Víde groove na voz Do seu das teclas Calou paredinha cisanga! Me esfoca aí